Boa tarde, Marcelo. Boa, André. Bom, muitos dias aí de preparação, né? Tendo em vista que o Botafogo não entra em campo nesse final de semana. Bom ou ruim isso? Bom porque você tem mais tempo pra corrigir o time, preparar a equipe, ou ruim porque já queria ganhar amanhã, por exemplo, e acabar essa ansiedade? Verdade. São os dois lados, né? Bom porque a gente tinha vários jogadores no departamento médico, e a gente tá ganhando a condição de esses jogadores estarem conosco de novo. Então, o próprio Rodrigo, o Canela, são jogadores aí que estão se recuperando e podem estar conosco a partir dessa semana. A gente teve problema com o Vitinho também de tornozeiro, também já se recuperou. Isso é uma coisa que pra gente é bom. Mas do outro lado a gente quer jogar logo pra ganhar logo, pra sair dessa situação que a gente tá nesse momento. Eu acho que dá um pouquinho mais de confiança pra esse grupo. E a expectativa é essa, né? Que a gente trabalhe pra poder ter esse êxito, né? Buscar o resultado final, que é a vitória, e poder dar um pouquinho mais de tranquilidade pra gente dar sequência na competição. Marcelo, boa tarde. Ontem, não, ontem não, quarta-feira, você teve a oportunidade também de observar um pouco mais os outros jogadores no jogo treino que você fez contra o Sub-17, alguns jogadores que estão à disposição, caso no banco de reservas. Qual foi a análise que você fez desses jogadores? Até porque foi muito bem pelo primeiro tempo que a gente viu, né? O Elton dando uma boa mobilidade, o Samuel Santos. Qual a análise que você fez, principalmente de elenco, agora pra essa sequência da Série T? Não, é bom, esses jogos treinos aí são importantes, e principalmente pra gente poder também observar a garotada aí, dar a oportunidade deles também se integrarem naquilo que a gente tá fazendo. É uma movimentação diferente, né? Do que a gente ficar fazendo somente coletivo, acho que dá uma dinâmica bem diferente daquilo que a gente precisa pra jogo, é situação de jogo pura, né? Então, eu vi um crescimento muito legal em relação ao trabalho de todos, e foi muito bom, porque o resultado acabou demonstrando isso. A equipe do Sub-17 é uma equipe muito bem montada, dirigida de uma maneira correta, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um grande jogo treino, e pra gente é importante. A semana que vem eu também pretendo fazer mais um também, e dar sequência pra esses que não vêm jogando os 90 minutos, né? Dar um ritmo diferente, que quando precisar já tá apto a poder ajudar os companheiros. Marcelo, você sente que o time tá um pouquinho ansioso pra conseguir essa primeira vitória, e depois que o Botafogo conseguisse essa primeira vitória, o time tem condições aí de deslanchar no campeonato? Você entende dessa maneira ou não? Eu até entendo dessa maneira, mas assim, eu vi nos três jogos, vamos analisando os três jogos, eu acho que o Botafogo mereceu, se teve um time que mereceu a vitória lá contra o Gama, eu acho que foi o Botafogo. Aqui em casa também, eu acho que mesmo o craque se propondo a fazer o jogo que ele fez, de buscar uma bola e conseguir o êxito, eu acho que o Botafogo também, cometendo alguns erros, eu acho que também o Botafogo também foi superior, buscou o jogo o tempo todo, e lá contra o Duque de Caxias eu vi a mesma coisa. Então, nas três partidas eu vi o Botafogo tendo a iniciativa do jogo, tendo o controle do jogo, tendo mais oportunidades que os adversários, e eu acredito que a partir do momento que a gente tiver essa vitória, eu acho que a tranquilidade ela vai acontecer, porque o Botafogo, mesmo porque ele vem num trabalho de evolução, a gente vem vendo o crescimento. É lógico que cada jogo é diferente do outro, eu disse muito antes de iniciar a competição que o Botafogo seria o time a ser batido, e todos os adversários estão entrando, respeitando muito o Botafogo, e eu não vi ainda nem o time jogar de igual para igual com a equipe do Botafogo. Infelizmente os resultados não estão acontecendo, que são as vitórias que são as mais importantes para a gente. Mas eu acho que a partir do momento que a gente conquistar isso, e não vai passar da próxima rodada, mesmo porque a gente necessita desses três pontos, a tranquilidade e o crescimento vai acontecer, eu acho que de uma maneira natural, e é isso que a gente espera, a gente está trabalhando para essa condição. Acho que tudo que foi montado, da maneira com que a gente trabalhou, o tempo que a gente teve, e aquilo que a gente está vendo em relação ao grupo, eu acho que a gente tem plenas condições de classificar, só depende da gente, não está dependendo de ninguém. Então, essa vitória vai ser super importante, até mesmo para tirar essa ansiedade, de que todos estão preocupados. Eu espero que isso aconteça na próxima partida, que a gente seja competente para buscar essa vitória e dar essa tranquilidade que a gente precisa. Ô, Veiga, parando para pensar um pouco, se você for ver três jogos, como você disse, foi apenas um gol, até uma média boa para a defesa do Botafogo, mas esse gol saiu de uma derrota, porque o ataque não tem funcionado. O que te preocupa mais? A falta de gols ou ainda essa busca para a primeira vitória? Eu acho que o ataque funcionou, sim. Eu acho que o gol não saiu do... Eu acho que por falta de, sei lá, até mesmo de um pouquinho de competência nossa. Mas, assim, o gol saiu no primeiro jogo aqui contra o Kraken, eu acho que foi um lance normal, o lance do Nunes ajeitando para o Jardel, eu não vi impedimento. O lance lá do Francis também foi um gol legal, muito mais legal do que foi o gol aqui. Então, os gols saem. É que o jogo, em 90 minutos, você sabe que as dificuldades vão acontecer. Mas eu espero, a gente está trabalhando para que essa bola entre. Eu acho que a minha preocupação, é evidente que o gol saindo fica de uma... Ontem, os gols saíram de uma maneira bem natural, nos treinamentos, aquilo que a gente faz aconteceu. E no jogo, a gente está criando também do mesmo jeito. O Botafogo está tendo alternativa de chegar com jogadas pelos lados, com bola parada, com alternativa por dentro. E, infelizmente, a bola não teve essa capacidade de entrar ainda do jeito que a gente quer. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir furar a retranca dos adversários, porque a gente vai pegar um Vila Nova aqui, de novo, sem jogar de igual para igual com o Botafogo. Eu tenho certeza disso. Mas jogar vai ser um time fechado, e a gente tem que estar preparada para esse tipo de situação, ter alternativas para que a gente possa furar esse bloqueio, e conseguir aquilo que a gente precisa para envolver o adversário. Então, esse é o objetivo que a gente tem, de dar um pouquinho mais de tranquilidade para eles, um pouquinho que eles ganhem na condição de confiança, é importante no momento decisivo da partida. Por causa dessa característica que você acha que o Vila vem, o Vila joga amanhã, acho que você vai ter um pouco mais de... Apesar de jogar em casa, devem ter um comportamento mais diferente do que aqui em Ribeirão Preto, na próxima semana. Mas, passa pela sua cabeça, durante, hoje, fechando essa semana, e na próxima, alterar alguma coisa de esquema tático, fazer algum teste em relação a isso, ou o que você está colocando, conforme você diz, está criando, está tendo as oportunidades, está te deixando satisfeito? Acho que, nesse momento, a gente não pode inventar. Quanto mais simples a gente fizer, melhor. Acho que hoje o Botafogo tem um padrão, tem um time que busca a jogada pelos lados, é um time que joga praticamente com um volante de marcação e três homens de frente. Então, eu acho que o mais importante é a gente dar alternativa para esses jogadores poderem executar o trabalho deles, desafogar a defesa adversária, e ter capacidade para poder fazer o resultado que é o mais importante para a gente. Então, eu acredito muito nesse grupo, eu tenho certeza que alguma coisa boa está guardada para a gente, porque a gente está trabalhando demais, as coisas estão acontecendo, e eu espero que essa vitória possa dar uma tranquilidade maior, e a gente ir em busca da nossa classificação, porque eu acho que o Botafogo entrou na competição para isso, e está procurando demonstrar isso dentro dos jogos. Eu espero que a gente consiga transformar isso em resultados, e que as vitórias venham para a gente alcançar o que a gente quer. Ainda é cedo para secar os adversários? Por exemplo, amanhã são dois jogos, torcer para dois empasses que ajudam na matemática, ou você acha que ainda não é o momento de secar os adversários? Tudo é válido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que quanto mais empates tiver na competição, mais oportunidades a gente vai ter. Embora eu acho que isso vai ser uma tônica da competição. Se você olhar a tabela de todas as chaves, os grupos vão estar, é praticamente a mesma coisa. Não tem ninguém aí destoando, com nove pontos, eu acho que um ou outro, se eu não me engano, eu estive observando as chaves aí, os grupos, para saber até mesmo os confrontos, como vai ser os cruzamentos, e eu não vi nenhuma diferença em relação ao nosso grupo com os outros grupos. E eu disse já no começo da competição que essa classificação vai ser decidida nos dois últimos jogos. Então eu acho que o Botafogo tem cancha para decidir, tem elenco para decidir nesses dois últimos jogos, uma vaga que eu espero que aconteça.